Eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão De pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão De pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Vai burro, vai avante Você é burro misturado com gigante Vai burro, morre ela Águia sem asa vira frango de panela Eu vi, eu vi, eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão De pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão De pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Vai Bungo, vai abronde, você é burro misturado com gigante Vai Bungo, ó a biela, águia cheia, só vira frango de panela Eu vi, eu vi, eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão E pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Eu vi um burro lutando com uma águia Foi transmitido no rádio e televisão E pouco a pouco a águia foi perdendo pena Quebrou a asa e o burro foi campeão Vai Bungo, vai abronde, você é burro misturado com gigante Vai Bungo, ó a biela, águia cheia, só vira frango de panela Águia sem asa vira frango de panela Águia sem asa vira frango de panela Vai Bungo, ó a biela, águia cheia, só vira frango de panela